Olá galera, muito boa tarde, sextou aqui na Voito e hoje a gente tem um bate-papo um pouco diferente. Eu tô me sentindo num stand-up comedy aqui, sem a televisão pra me ajudar, sem o entrevistador pra trocar uma ideia, mas o nosso objetivo aqui com essa sexta-feira é compartilhar com você um pouco da trajetória da nossa história, tá? Eu queria compartilhar um pouco da Voito com você. É comum as pessoas entrarem no chat perguntando um pouco sobre o nosso negócio, como foi criado, qual foi a trajetória que fez a gente chegar até aqui e o meu objetivo nessa sexta-feira é contar um pouco dessa história pra você, a história da Voito e principalmente como nós saímos de uma empresa que passou por dificuldades financeiras, dificuldades econômicas, como nós saímos de um modelo de negócio que estava dando prejuízo pra um modelo de negócio escalável, rentável e com grandes perspectivas de crescimento. Foram vários e vários e vários aprendizados, várias falhas e alguns acertos, mas nesses trancos e barrancos a gente conseguiu transformar a Voito no que é hoje, uma das maiores escolas online de gestão do país, com mais de 70 mil alunos capacitados e uma trajetória, uma história que tem se tornado cada vez mais bonita, impactando vidas pelo Brasil afora. Vamos lá! Como que eu criei a Voito? Primeiro, Voito significa Vitória em finlandês, não é meu sobrenome. As pessoas sempre me perguntam Tiago Voito, porque meu perfil nas redes sociais é Tiago Voito, mas Voito não é meu sobrenome, eu gostaria que fosse inclusive, mas não é, infelizmente. Voito é Vitória em finlandês e o nome da Voito já traduz o que a gente procura oferecer para os nossos alunos. Mas como surgiu a Voito? Eu sempre procurei empreender nas mais diversas áreas da minha vida, em mais diversos momentos, mas no dia 7 de maio de 2008, eu e mais três colegas criamos a Voito. Uma empresa que oferecia treinamentos de Lean Six Sigma, começamos por aí, suprindo uma lacuna no ambiente universitário, porque os universitários naquele momento e hoje muito também, não desenvolviam as competências necessárias para atuar dentro das empresas. O processo de graduação, ele ainda é muito longo e muito distante do que está acontecendo dentro das organizações. Então, no dia 7 de maio de 2008, há quase 12 anos atrás, a gente criou uma empresa para levar treinamentos presencialmente para as universidades pelo Brasil afora. Claro que nossas pretensões naquele momento era, primeiro, a minha, me capacitar. Eu estava fazendo faculdade de engenharia de produção, estava no oitavo período e queria ser um profissional de alta performance. Para isso, eu precisava de ter acesso aos cursos que as empresas utilizavam, os cursos que me tornariam diferente. E a gente organizou a primeira turma aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi um sucesso tremendo. Em poucos dias, dois dias especificamente, as vagas esgotaram. A gente percebeu que ali tinha uma oportunidade, abrimos outra turma e percebemos que ali a gente estava construindo um modelo de negócio. Um modelo de negócio de levar treinamentos de extensão, treinamentos de curta duração, para dentro de um público que não tinha acesso a isso. E esse foi o nosso modelo de crescimento ao longo dos sete primeiros anos de empresa. Nós, rapidamente, começamos a levar treinamento para as cidades aqui ao redor, Leopoldina, João Monlevade, Cataguases, Belo Horizonte, Ouro Preto e para outros estados também, Volta Redonda, Resende, Rio de Janeiro. E o processo começou a tracionar. Nesse meio do caminho, eu fiz bastante curso, eu me preparei profissionalmente e fui para o mercado. A Voito continuou realizando seus treinamentos, continuou prestando o serviço de levar esse tipo de curso pelos quatro cantos do país. E esse foi o nosso modelo operacional ao longo de muito tempo. Ao longo dos seis primeiros anos da empresa, eu dividi o meu tempo entre a minha atividade, minha carreira empresarial, na Voito, e a minha carreira executiva. Quando eu já tinha passado para o trainee da MRS Logística, trabalhando como especialista de gestão, coordenador de operações, especialista de engenharia, enfim, eu estava equilibrando os pratos e fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Tocando uma empresa que já estava operando um volume grande financeiro, levando treinamentos em diversos cantos do país, a gente chegou a 143 cidades diferentes no Brasil e conciliando meus interesses com a minha trajetória de engenheiro de produção numa grande empresa. Até que eu tomei a decisão, de fato, de sair da minha trajetória como executivo dentro de uma organização e me dedicar exclusivamente à minha trajetória empreendedora. Isso aconteceu em 2014. Seis anos de Voito e eu abri mão da estabilidade e me joguei no mundo empresarial, no mundo do empreendedorismo. Daí eu tive todos os desafios de começar na garagem, de construir a primeira equipe, de convencer as pessoas que aquele sonho era uma verdade, a dificuldade de mostrar à pessoa algo que não existia. A gente estava construindo o primeiro escritório da empresa, já com seis anos de duração, mas naquele momento a gente partiu realmente para uma atuação física, montar um time, validar, uma vez validado aquele modelo de negócio, a gente imprimia energia para um crescimento escalável. E esse foi o nosso maior objetivo. Em 2014 eu mergulhei de cabeça nisso. Comecei um processo de contratação, um processo de formação de um time, um processo de expansão agressiva. Em 2015 a gente já tinha 32 pessoas dentro da empresa, a gente já tinha mudado de sede pela segunda vez, investindo cada vez mais e apostando forte no modelo de negócio presencial, levando os treinamentos aos quatro cantos do país. Isso foi algo que eu aprendi e algo que eu dissemino como uma filosofia empresarial, que é, vai com tudo. O mundo não tem espaço para meias dedicações ou para o meio interesse. O mundo exige que a gente mergulhe de cabeça em qualquer tipo de iniciativa que a gente se envolva. E foi isso que eu fiz. Com muita coragem, a coragem de um jovem, talvez de certa forma um pouco inexperiente, que me fez expor de peito aberto a todos os desafios e dificuldades de ser um empresário no país. Pagar impostos, os boletos chegam no final do mês, alimentar as expectativas das pessoas e corresponder a elas, dando perspectiva de crescimento, possibilidades, na medida que a gente está num processo de construção de um negócio de expansão do mercado. Pois bem, tudo muito bonito até aí. As coisas funcionando quando o país entra num processo de recessão ferrenha. 2015, 2016, problemas econômicos, problemas políticos, impeachment, aquela história toda. A gente acumulou caixa de 2008 até 2015 na construção da nossa história. Fizemos dinheiro, abastecemos as reservas. E aí veio 2015, 2016, com toda essa história de recessão que você sabe muito bem o que o país passou. Eu tenho amigos empresários que comentam que foram os anos, os piores anos da história deles também. Também foi o meu. E a gente entrou numa dificuldade econômica tremenda. Durante os meses de 2015 e 2016, a Voito operou por 18 meses no vermelho. 18 meses tendo que recorrer às nossas reservas que a gente acumulou ao longo desses anos, ao longo dos primeiros anos de empresa, para realmente sustentar esse sonho que a gente havia plantado e construído ao longo dos anos. Já era uma empresa com oito, nove anos de história. E aí você fala, ah, Thiago, já tinha conquistado um certo patamar? Nada disso. Assim como a gente tem visto vários outros exemplos aí, o sucesso do passado não representa, não garante o sucesso do futuro. E foi a Voito um grande exemplo, um outro exemplo disso. Então a gente percebeu naquele momento que o nosso modelo de negócio, de levar treinamentos pelo Brasil afora, estava fragilizado. Que as pessoas estavam com o poder aquisitivo reduzido. Muito mais dificuldade de gastar dinheiro, de investir dinheiro nesse processo, porque as prioridades tinham mudado. O país tinha entrado numa enorme recessão econômica. Na minha cabeça como empresário, ferveu. Você pode imaginar, eu chego a arrepiar de contar isso para vocês. Porque um engenheiro de produção, com várias especializações, que se propõe a ser o melhor da área, o melhor possível, dessa área empresarial, de repente vê o seu negócio, o seu grande negócio, onde investiu toda a sua energia, saindo pelos dedos, indo pelo ralo. E assim, esse foi um momento muito difícil, 2015, 2016. E nesse momento, eu passei por um processo de mentoria, onde eu pude refletir as nossas iniciativas, onde eu pude entender um pouco mais do mercado, receber uns direcionamentos, que me deixam muito motivado hoje em compartilhar isso com vocês, porque é como a gente devolver para o mercado o que a gente recebeu. E dentre as mentorias que eu recebi nesse momento, eu estava participando, eu vou e estava participando de um programa de aceleração de empresários da Endeavor, o meu mentor Anderson Andrade, que é um cara fora de série, me ajudou a estabelecer ou ajustar o fit do meu produto que eu oferecia com o que o meu mercado estava buscando. Aí, nesse mesmo momento, a gente começou a entender o movimento educacional, a revolução na educação, que vem junto com essa revolução tecnológica, a revolução nos meios de comunicação, que a gente percebe hoje. Quando nós fizemos essa transição, quando nós começamos essa transição para o mundo digital, a primeira reação das pessoas era de refutar imediatamente. A gente falava, a gente também tem curso online. Ah, não, online não presta para mim, eu quero presencial. Só que na medida que as pessoas foram se acostumando com a tecnologia, a própria tecnologia foi avançando e gerando facilidades com o usuário, a gente percebeu uma quebra de paradigma cultural. Isso foi muito interessante de viver na pele, de presenciar na pele isso funcionando, que as pessoas começaram a sair do não, isso não serve para mim, a, peraí, pode ser legal, ou, olha que bacana, com certeza, é muito mais fácil. Eu consigo fazer os cursos, me capacitar deitado na minha cama, apenas acessando os vídeos pelo celular. Eu não preciso mais de ficar um final de semana inteiro dentro de uma sala de aula, abrindo mão de compromissos particulares. A gente vivenciou essa mudança cultural. Até chegar ao ponto de 2018, de 2019, efetivamente, a gente ter a segurança de virar a chave na Voito e falar, nós não fazemos mais treinamentos presenciais. Um modelo que faturou milhões em anos anteriores, a gente resolveu abrir mão dele porque a gente percebeu que o nosso caminho era outro. A gente percebeu que a tendência do mundo caminha para soluções flexíveis de capacitação, essas tecnologias facilitam muito esse processo e a maneira na qual as coisas funcionam. E, naturalmente, junto com essa transição, eu chamo isso de pivotagem do negócio, na hora que a gente virou a chave, começou em 2016 a fazer o treinamento online, 2017 a gente ainda fez presencial, bastante e um pouquinho online, 2018 mais ou menos no meio a meio e 2019 paramos com treinamentos presenciais e fomos diretamente para os treinamentos online. Quais fatores fizeram a gente fazer isso? O que eu enxergo como aprendizados dessa jornada que me fizeram transformar o meu sonho em realidade? O primeiro deles é capacidade de execução. Isso acabou virando um mantra interno aqui dentro da Voito. A gente carrega essas pulseirinhas aqui no braço das pessoas que realmente compram essa visão, porque realmente é a execução que faz a diferença. A gente teve que, nessa crise, trocar a asa do avião com ele voando sem cair. Foi exatamente isso que a gente teve que fazer. E por que trocar com ele voando? Porque no final dos meses as contas, os boletos continuavam chegando. Então, não há perdão nesse sentido. As contas continuam chegando. E você tem que ajustar o seu negócio com base no que o mercado oferece. Então, execução, esse é um ponto muito importante que realmente transformou e por isso é o ponto principal desse bate-papo nosso. quando a gente divulgou essa live, o tema era execução transforma o som em realidade. Cara, o som é teu, o tempo é teu, a iniciativa é tua, então, nada mais justo do que você executar o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Essa é uma coisa também que eu vim do Vale do Silício há duas semanas e lá todas as startups acompanham uma frase que é Get the shit done. Fazer o que tem que ser feito na linguagem política. Enfim, ou fazer o trabalho sujo. Cara, tem que fazer. Esse é o tipo da coisa que não adianta correr. Você como um empresário ou como dono da sua carreira, do seu tempo, um empresário da sua própria vida, você tem que ter autonomia para fazer acontecer o que tiver que fazer. Porque existem resultados ou justificativas. Nunca os dois. Então, você pode escolher qual lado você vai ficar. Você vai preferir justificar e encontrar uma desculpa. Sempre tem. Sempre tem um porquê. Ah, veja bem. Sempre tem uma desculpa. Ou tem um resultado. Então, ter esse foco de executar é muito importante. Outra coisa muito, muito, muito importante nessa trajetória é a capacidade de adaptação. Isso é fenomenal. Porque a gente foi lançando produtos, entendendo, aprendendo a todo instante, tentando refletir sobre quais canais geravam a melhor conversão, como que o nosso público gostava de comunicar, qual era a melhor forma da gente entregar valor para o nosso público. Só tem uma pessoa que pode falar isso. É o cliente, é quem paga a conta. Então, a gente executou muito o que tinha que ser feito com muita capacidade de adaptação o tempo todo. O tempo todo, fazendo ajustes e aprendizados nesse processo. Só que, imagina, na minha trajetória, nessa virada de chave da empresa, imagina como viraram também os processos da empresa. Aqui dentro do estúdio tem as pessoas mais experientes que estão comigo há mais tempo na Voito. E eles vivenciaram uma Voito 2015-2016 com um modelo de operações totalmente mapeado, levando curso, marketing, em panfleto, cidades e, enfim, logísticas de consultores, uma coisa louca. Eles vivenciaram essa realidade e hoje eles vivenciam uma outra realidade. Nós somos outra Voito. Em 2015-2016, a gente saiu de 32 pessoas para 16 em uma semana. Foi como cortar os dedos para não perder o braço. E hoje nós somos 50 pessoas em um outro modelo de negócio. Mas onde eu quero chegar? Esse outro modelo de negócio me forçou a aprender sobre câmera, me forçou a aprender sobre fotografia, me forçou a aprender sobre programação, me forçou a aprender sobre geração de conteúdo, sobre marketing, sobre SEO, sobre redes sociais, sobre digitais influencers, uma porrada de coisa que eu, como engenheiro de produção, não tinha a menor ideia. E é um conceito que eu trago, que hoje eu reflito e fez parte da construção do sucesso dessa trajetória e que eu vi também lá no Vale do Silício, lá eles têm umas terminologias muito gourmet para as coisas, é o conceito de long life learning. É estar a todo momento aprendendo algo novo, refletindo sobre algo diferente, buscando coisas novas. Porque o mundo é super volátil, super cheio de novidades a todo instante. e esse mindset de estar sempre aprendendo algo novo, de estar sempre se desafiando, sempre saindo da zona de conforto, pode ter certeza. Por que, gente? Se a gente não adota esse raciocínio, rapidamente o mercado nos engole. A gente vive hoje numa era de informação aberta, todos têm acesso a tudo, é muito fácil um concorrente hoje, da Voito, por exemplo, ter acesso a toda a estratégia de comunicação, o próprio marketing da Voito, até os conteúdos, os preços. Cara, isso está aberto, é explícito, está no Google, está no nosso site. Então, basta o concorrente entrar e mapear, ele tem uma noção de como a gente faz e ele pode, se for competente, fazer igual ou até mesmo melhor, diferente. E por isso a gente não pode parar, por isso a gente tem que estar sempre buscando algo mais, porque se a gente dormir no ponto, o concorrente vem e atropela. pensem em vocês na evolução dos celulares, iPhone e Samsung. Então, tem lá, iPhone lança o iPhone 10, a Samsung lança o S10. Aí, o iPhone lança o iPhone 11, a Samsung vai lançar o S11 e fica uma disputa ferrenha. Você imagina se o iPhone para, fala assim, ah não, eu sou o líder do mercado, a Apple é uma empresa muito valorizada na bolsa e é top of mind, imagina se o iPhone cruza os braços, imagina se o iPhone tivesse cruzado os braços, sei lá, no iPhone 6, não vou nem tão longe, 6, o S10 é muito melhor que um iPhone 6, então a Samsung já teria atropelado. Por isso essa busca da gente estar sempre um passo à frente. E aí, nessa trajetória, eu contei o início da Voito, contei 2015, 2016 e agora eu vou contar o estágio atual. Passamos pela crise, momento de virada, viramos a chave, começamos a investir em geração de conteúdo digital, em curso EAD, desenvolvemos uma parceria num primeiro momento, nesse processo de crescimento da empresa, que ajudou muito a gente num processo de alavancagem. Num segundo momento, a gente resolveu que a gente deveria ser o responsável pela criação do nosso conteúdo de ponta a ponta, montamos o nosso primeiro estúdio, na raça, estudando quais eram as câmeras, iluminações, melhores maneiras de fazer isso acontecer. E hoje, nós temos muita segurança de dizer que nós somos a maior escola online de gestão do país. São mais de 70 mil alunos, mas isso não é o mais importante. O mais importante é cada um dos nossos alunos recebendo uma capacitação diferenciada e tendo uma experiência de ensino diferenciada. É isso que a gente mais quer promover aqui na Voito. Hoje, a gente tem uma área de Customer Experience, que todos os dias avalia a experiência do usuário, como ele interage com a plataforma, estimula para que esse processo seja o mais fluido, transparente e mais agregador de valor possível dentro da nossa empresa. E somos 50 pessoas trabalhando num processo de tecnologia, num processo de marketing, num processo comercial, num processo de conteúdo. Pensando em tudo, em todos os tipos de conteúdo que possam ser interessantes para que as pessoas possam se desenvolver e se tornar melhor empresários, melhores engenheiros, melhores gestores, melhores administradores. O nosso objetivo é ajudar a turma a desenvolver, a trazer mais resultados através do desenvolvimento do seu próprio perfil, habilidade, comportamento e conhecimento. Então, essa é um pouco da história da Voito. O nosso grande objetivo agora é partir para uma estratégia de ganho de escala ainda maior, criando soluções para nichos específicos de mercado. em breve você vai ver um programa de formação de gestão para médicos, que é um projeto que a gente está lançando e eu estou falando em primeira mão para vocês aqui. Qual é o nosso objetivo? É trabalhar a cauda longa, um conteúdo específico para um nicho muito específico dentro do mercado. Médicos normalmente têm dificuldades ou não têm a oportunidade de aprender como administrar e como gerir as coisas, sua profissão, sua carreira, seu dinheiro, o seu negócio. e o nosso grande objetivo é estar ao lado de médicos oferecendo esse conteúdo que a gente desenvolveu na Voito. Na sequência, virão cursos orientados a gestão para advogados, gestão para dentistas, gestão para educadores físicos e a gente vai continuar o nosso processo de expansão dessa forma. Mas, nessa trajetória toda, o grande aprendizado que eu deixo para caminhar para o encerrar da minha fala aqui é que não existem atalhos. A verdade é muito essa. Por mais que a gente busque atalhos, maneiras mais fáceis das coisas funcionarem, tudo, tudo está relacionado a esforço, impacto, está relacionado a plantar para depois escolher. Então, é um processo de amadurecimento. Hoje são 12 anos de história, aprendemos muito ao longo dos 12 anos, mas ainda vamos aprender muito, ainda tem muita coisa para funcionar, mas a recompensa financeira não acontece de uma hora para a outra. Principalmente no Brasil, a gente vê o alto índice de empresas que não dão certo, quantos e quantos amigos e empresários que eu tive nessa minha trajetória que estiveram presentes e de repente descontinuaram os seus negócios porque as coisas não funcionaram. Então, para mim, o segredo do sucesso é persistência, resistência e competência. Tudo mais ou menos parecido, mas com profundidades diferentes. Tem que fazer o que tem que ser feito de forma persistente, de forma consistente, de forma contínua, porque não adianta, você acha que vai começar uma iniciativa, vai colher resultado no final do mês, é muito difícil, o processo é contínuo, com muita persistência, consistência e... Qual foi o último? Competência. Competência. Ainda bem que meu câmera está ligado aqui. Competência no que diz respeito à qualidade do que você está oferecendo. Não tem jeito de ser diferente disso. Se não houver competência no valor que você está oferecendo, no produto que você está oferecendo, nada se sustenta, as coisas não acontecem de uma hora para a outra. Então, esse é um pouco da nossa história que nos trouxe até aqui. São 12 anos de aprendizados e hoje eu tenho muito orgulho de estar na frente desse time, porque carregar a bandeira da educação é algo extremamente gratificante. Ajudar as pessoas, e isso é, quem está dentro da Voit sabe que é um princípio prioritário, fazer o bem sem olhar quem, isso está dentro da cartilha de valores da Voit. E é o nosso grande objetivo, ajudar, gerar conteúdo, muitos e muitos cursos gratuitos para que a gente possa, de fato, gerar um impacto social. E, é claro, ninguém aqui é hipócrita de falar que isso não é importante. Na medida que a gente gera um impacto social muito grande, obviamente, tem um funil de conversão em pessoas que dão andamento nas suas formações e acabam retribuindo financeiramente isso que a gente gera. Mas essa proposta da educação, de desenvolver a sociedade, de fazer o bem, de ajudar as pessoas saírem do A para o B é o que mais motiva a gente aqui na Voit em dar continuidade nesse processo, nesse projeto. Então, muito bom ter vocês aqui. Alguma outra coisa, Eveline? Tranquilo? Galera, essa é um pouco da nossa história. Foi muito bom ter vocês aqui. Desejo enorme sucesso, uma boa sexta-feira, um final de semana maravilhoso e aproveitem ao longo desse final de semana para estudar um pouquinho mais e se desenvolver. A gente tem um projeto que já está aí no ar e que vale a pena você conhecer que é o Pocketbook for You. É uma spin-off da Voit. É uma empresa que saiu de dentro da nossa própria empresa com conteúdo complementar que oferece resumos de livro em áudio e em PDF dos maiores best-sellers. Então, se você quiser estudar sobre business, sobre empreendedorismo, finanças, até mesmo a bibliografia dos maiores empresários do país e do mundo, tem tudo lá que é um conhecimento facilitado para encaixar no seu dia a dia. Obrigado mais uma vez pela participação. Semana que vem nós estamos de volta. Te vejo sempre e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.